Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 21 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, gêmeos! Hoje é um dia cheio de energia positiva e criativa para você. As cartas revelam que você está no caminho certo para manifestar a vida que realmente deseja. A presença do Rei de Ouros e da Rainha de Copas indica que a abundância e a criatividade estão ao seu alcance. Confie que você está exatamente onde deveria estar. Porém, as cartas também alertam para a presença dos 5 de espadas, representando o ego e o medo. É crucial evitar cair na armadilha da dúvida e manter a confiança em si mesmo. Lembre-se de que você é um ser criativo e não deixe o medo criar barreiras emocionais que o impeçam de agir com confiança. A leitura destaca a importância da manifestação e das afirmações positivas. Concentre-se no que você deseja alcançar e use afirmações como sinto-me abundante e viva uma vida rica agora para atrair energia positiva. Aquilo em que você foca, você atrai, então mantenha seu foco no positivo. Além disso, sugere-se que você reserve um tempo para se conectar consigo mesmo e praticar atividades que alimentem sua alma. Seja através do movimento criativo, da meditação ou de qualquer outra atividade que lhe traga paz, é fundamental manter a energia concentrada e evitar o esgotamento emocional. Lembre-se de que você é guiado por forças universais e confiar em si mesmo é essencial. Não se sinta obrigado a justificar ou explicar suas ações aos outros. A necessidade de fazê-lo vem de inseguranças que podem ser abordadas de forma mais eficaz a partir de uma perspectiva interna e compassiva. A vibração pode parecer um pouco estranha quando a lua de câncer se confronta com os nodos do destino esta manhã, queridos gêmeos, e você pode sentir que os outros só querem saber de si mesmos. Felizmente, você terá a chance de se apoiar e se proteger enquanto Júpiter se agita, especialmente quando honrar suas necessidades emocionais e abraçar um pouco da decadência. Permita-se mover-se em um ritmo que estimule o ancoramento, aliviando-se do estresse e da pressa. Uma energia inspirada flui em sua direção quando Luna manda um beijo para Netuno esta noite, proporcionando uma visão sobre seu caminho em direção ao sucesso e à prosperidade. Você está planejando cursar o ensino superior e hoje receberá muitas ofertas para isso de instituições de prestígio que podem até lhe oferecer bolsas de estudo. Apenas tome cuidado ao fazer preparativos preliminares e coletar informações. Alguém também está tentando tirar vantagem de você. Calma com a verificação dos fatos, gêmeos. Embora você possa precisar corrigir alguns dados, você pode parecer um sabe-tudo, graças a um ângulo complexo, um quincunse, que se forma entre a lua no hesitante Câncer e Mercúrio, Vênus e Marte em Aquário e sua franca nona casa. Se você se concentrar apenas nos erros das pessoas, seu conselho poderá parecer um soco abaixo da cintura. Se os seus valores pessoais estão em desacordo com os dos membros de uma aliança querida, poderá ter de repensar a sua afiliação. Mas não faça nada precipitado. Evite conflitos, se puder, saindo para uma corrida emocionante ou uma caminhada revigorante e rápida. Canalize a energia primeiro fisicamente, depois lide com suas opiniões divergentes. Seu humor costuma ser prático hoje, queridos gêmeos, e você deseja alguma previsibilidade e conforto. Mesmo assim, a insegurança a nível social pode levar a alguma ambivalência ou mesmo a um certo equívoco. Seus objetivos e ambições parecem competir com impulsos e distrações sociais. É melhor não tentar pressionar por respostas e, em vez disso, demorar para chegar a conclusões. Felizmente, à medida que o dia avança, você encontra prontamente maneiras únicas de satisfazer tanto sua necessidade de experiências interessantes quanto seu desejo de se esconder e se regenerar. Isso pode significar uma jornada tranquila ou uma nova atividade que atualize sua perspectiva. Ao mesmo tempo, questões práticas e comerciais prosperam à medida que você começa a confiar mais em sua poderosa intuição. Resumindo, gêmeos, hoje é um dia para abraçar a criatividade, superar medos e manter uma mentalidade positiva. Confie que você está no caminho certo para a abundância e a realização pessoal. Continue brilhando! Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta do dia Os dois de Gabriel Hoje, gêmeos, o tarô revela a energia do dois de Gabriel, uma carta que ressoa com o poder da colaboração e do planejamento estratégico. Este cartão sugere que você está no momento certo para iniciar conversas significativas com alguém próximo a você, possivelmente do mesmo sexo, para discutir planos futuros e objetivos compartilhados. A presença desta carta indica que sua mente está cheia de ideias e visões claras compartilhadas com aqueles que compartilham sua energia e perspectiva. É um excelente momento para lançar projetos conjuntos, aproveitando a sinergia e o entusiasmo partilhado. Dica de Tarot Rainha de Miguel e Cavalo de Gabriel A Rainha de Miguel e o Cavalo de Gabriel aparecem hoje para lembrá-lo da importância de sua atitude seletiva e determinada. Provavelmente você está em um estado de espírito onde sabe exatamente quais ações tomar, especialmente no local de trabalho. A Rainha Miguel indica que você é seletivo em suas interações e não permite que qualquer energia entre em sua vida. Por outro lado, o Cavalo de Gabriel incentiva você a agir com coragem e entusiasmo, possivelmente em colaboração com alguém mais jovem ou com a energia mais jovial. Essa colaboração pode trazer avanços significativos em sua vida. Lembre-se de confiar na sua intuição e ser seletivo nas associações, mantendo um equilíbrio entre determinação e paixão. Aspectos Financeiros e Trabalhistas O Rei de Ariel e os Sete de Miguel Na esfera financeira e trabalhista, o Rei de Ariel revela um período de sucesso e autoridade. Seus planos e esforços estão dando frutos e é crucial usar seus recursos com sabedoria e sensatez. A carta sugere que você alcançou uma posição de autoridade através de seu trabalho árduo e paciência. Os Sete de Miguel aconselha que, embora as coisas estejam indo bem, você deve seguir um plano com astúcia. Ele analisa cada detalhe e toma decisões com base na lógica e no bom senso. Essa abordagem analítica o ajudará a manter o sucesso financeiro e a superar quaisquer desafios que surjam. Relacionamentos Pessoais Na área das Relações Pessoais, a Carta da Lua indica que este é o momento favorável para confiar na sua intuição. Você pode enfrentar situações em que deverá seguir seu instinto e se orientar na direção certa. Se houver medos ou dúvidas, enfrente-os com coragem e não os deixe de lado. Michael Seven sugere que você tem a opção de seguir um plano ou estratégia específica em seus relacionamentos. Lembre-se por que você iniciou esta jornada e quais objetivos você pretende alcançar. Não se deixe levar pelo medo ou pela indecisão, em vez disso, confie na sua capacidade de superar desafios. Mensagem final do Tarot O Mundo e o 10 de Espadas A presença do Mundo e do 10 de Espadas no final da leitura sugere uma mudança significativa a nível global e pessoal. Pode indicar que você está concluindo uma etapa difícil de sua vida e entrando em um período de renovação e sucesso. A Carta do 10 de Espadas indica que, apesar dos esforços anteriores, pode haver situações difíceis que você está deixando para trás. Esta mudança pode trazer uma revelação ou uma nova perspectiva, mesmo que inicialmente pareça decepcionante. Lembre-se de manter a mente aberta e estar receptivo às oportunidades que surgirem. Resumindo, Gêmeos, hoje é um dia de colaboração estratégica, sucesso financeiro e renovação pessoal. Confie na sua intuição, seja seletivo nas escolhas e aproveite as oportunidades que surgirem. Este é um momento favorável para avançar em direção ao sucesso e deixar para trás quaisquer obstáculos do passado. Que você tenha um dia repleto de bênçãos e realizações. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Qual é o valor do que você quer fazer, Gêmeos? Você pode ter que considerar o aspecto financeiro de um empreendimento plausível quando a lua em câncer forma quadratura com o nodo sul em Libra e o nodo norte em Ares. Os quadrados nodais farão com que você vá e volte. Você pode ter uma forte opinião sobre quanto deveria receber, mas não tem certeza sobre como proceder. Portanto, pode valer a pena conversar com um colega ou amigo de trabalho sobre o seu dilema. Eles podem oferecer informações sobre como definir preços e ajudá-lo a compreender o valor do seu trabalho. É hora de tirar um tempo. As energias lunares estão encorajando você a desacelerar hoje e reservar um tempo para planejar seus próximos passos sob esta energia lunar. Há uma grande necessidade de fazer as coisas, mas a moderação é fundamental neste momento. Meditar pode proporcionar maior clareza e uma sensação de alívio. Também pode permitir que você veja as coisas de uma perspectiva nova e diferente. Onde há estresse financeiro, o primeiro passo é equilibrar-se interiormente. Respire e relaxe. Tudo funcionará como deveria, portanto, mantenha-se equilibrado, focado e positivo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de fevereiro são 7, 48, 9, 15, 6, 32 Amor diário Quando se trata de vivenciar um período com todos os planetas diretamente nos céus, estes são momentos especialmente raros, gêmeos. Na verdade, alguns anos não teremos nenhuma janela como esta. Os retrógrados não são emerentemente ruins, mas mostram que algo não está exatamente alinhado e pode precisar de alguns ajustes no presente ou no futuro. Isto é especialmente verdadeiro se alguém inicia um relacionamento, fica noivo ou se casa durante um período com movimentos planetários retrógrados significativos, especialmente Mercúrio, Vênus ou Marte. Manifestar tudo o que você deseja pode acontecer mais facilmente agora, então faça-o com gentileza e confiança. A Lua está em Câncer e em sua segunda casa, ela também está em Trígono com Saturno em sua nona casa hoje. Uma parte necessária de qualquer relacionamento saudável e bem-sucedido é ser capaz de cuidar de si mesmo e de suas necessidades, sem precisar que seu parceiro seja quem cuida disso o tempo todo. Esta configuração planetária enfatiza a importância de ter uma prática espiritual, pois isso permite que você permaneça ancorado e centrado em seu ser e também experimente satisfação e conexão em lugares fora de sua parceria romântica. Frequentemente, o que as pessoas realmente sentem falta é uma conexão com a fonte, o Divino, o Espírito, Deus, como quer que você chame. Como resultado, eles acabam buscando essa conexão através de seus amantes que, realisticamente, nunca conseguirão satisfazer e acabam criando ressentimentos e dinâmicas de codependência prejudiciais. No trabalho Este é o melhor momento para intensificar todos os seus esforços e concentrar-se na promoção das suas ambições. Você será muito motivado e comprometido em chegar ao final do projeto no qual está engajado. Sua determinação e bons esforços não serão desperdiçados e você pode esperar grandes recompensas em um futuro próximo. Você também receberá todo o apoio de sua família neste empreendimento. Hoje é um bom dia para trazer o foco de volta para você. A Lua está em câncer e na sua segunda casa. O quanto você se permite direcionar sua energia para si mesmo? Além disso, o quanto você se permite direcionar essa energia de volta para o mundo externo? É importante que você esteja centrado em seu ser e confiante em si mesmo, caso contrário, não conseguirá alcançar tudo o que se propôs em sua carreira. Deixe-se ser um líder se isso é algo que você geralmente evita. A imagem que você projeta para o mundo determina a maneira como os outros o veem, e você deseja que aqueles com quem você trabalha vejam como alguém que toma iniciativa e busque o que deseja. A Lua também está em trígono com Saturno em sua nona casa, destacando a importância de seu trabalho dar sentido e realização à sua vida, pois isso ajuda você a se sentir mais conectado consigo mesmo. Saúde Você pode ter se sentido irritado e subestimado nos últimos dias e isso ocorre porque você tem concentrado sua atenção nos outros às custas de sua própria saúde. É hora de voltar o amor para você mesmo. Preste atenção à sua dieta. Descanse bastante ou faça um tratamento de beleza para cuidar do seu corpo e você se sentirá revigorado e energizado. Este é um momento de comunicação, gêmeos. Você pode descobrir que consegue se expressar de forma mais clara e eficaz durante esse período. Para alimentação, concentre-se em comer alimentos ricos em proteínas, como nozes e feijões, para ajudar a aumentar seus níveis de energia. Para cuidar de si mesmo, experimente passar algum tempo na natureza ou fazer algo criativo, como escrever ou desenhar, para ajudá-lo a se sentir mais equilibrado e centrado. Família e amigos Uma boa parceria na vida pessoal também lhe dará uma vantagem na vida profissional. A joint venture entre você e seu parceiro será um grande sucesso tanto em questões amorosas quanto comerciais. Vocês dois entendem muito bem as diferenças um do outro e, portanto, podem se dar muito bem. Continue assim sempre. Por mais que eu adorasse dizer a você que hoje é tudo sobre amor e sensualidade, gêmeos, temo que não seja exatamente isso que o programa planetário de hoje representa para você. O sol está explodindo em peixes agora e desviando sua atenção do grande além e trazendo-a de volta para se concentrar firmemente em sua vida profissional, à medida que ela se estabelece em sua décima casa de objetivos e realizações profissionais para as próximas quatro semanas. Esse trânsito tem como objetivo subir na grande escada da vida, mas isso significa que, enquanto você estiver tão ocupado queimando o óleo da meia-noite no escritório, provavelmente não conseguirá gastar essa energia em muitos outros lugares. Tente encontrar tempo para cuidar de si enquanto pode, mas saiba que esse ciclo será mais profissional do que apaixonante. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!